Aqui na cidade de Criciúma foi aprovado um projeto de lei que ratificou a intenção aqui do município de fazer parte do consórcio de vacinas. Tudo isso para acelerar a aplicação das doses aqui em Criciúma. Para saber mais sobre essa decisão, converso agora com o secretário de saúde, Acelio Casagrande. Secretário, o que isso significa para Criciúma? A intenção foi dada, que Criciúma deseja fazer parte desse consórcio. Como que vai funcionar daqui para frente? Desde o início, o nosso prefeito Salvaro tem demonstrado a intenção de comprar vacinas assim que surgissem. As vacinas surgiram, mas surgiram para a União, para o governo federal, que é o que faz imunização. Sempre foi assim e não está sendo diferente durante o Covid-19. A medida em que surgiu essa possibilidade de o consórcio de municípios fazer a compra, adquirir essas vacinas. Portanto, no primeiro momento em que aparecer vacinas de laboratórios, sejam eles aprovados pela Anvisa. E que esteja disponível, o Criciúma está preparado para comprar, para poder ter uma abrangência maior de cobertura de vacinados. Assim que tiver disponível essa compra, por exemplo, tem a ideia já de mais ou menos a quantidade de doses e também como que vai funcionar a aplicação? Segue os mesmos critérios da vacina em geral? Sempre os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Nós estamos agora vacinando de 78 anos acima e se conseguir aí comprar o quantitativo que nós nos disponibilizamos a comprar, dependendo também do valor em que vai surgir, mas nós colocamos como 300 mil doses, sendo aquela vacina de duas doses, então seriam 150 mil pessoas que nós poderemos estar vacinando. Se isso acontecer, nós conseguimos dar uma cobertura aí a praticamente toda a população de Criciúma, somando as que o Ministério da Saúde também irá encaminhar. Falando além dessa intenção da compra aqui do município, nessa quarta-feira chegou mais um lote de vacinas. Quantas que foram? Mais 2.130 doses, nós vamos continuar vacinando idosos agora já acima de 78 anos, 78, 79. Se tiver uma sobra já vamos descer para 77 e continuamos vacinando também os profissionais que estão na área da saúde, que em torno ainda de 300, só no Hospital São José nós temos que vacinar ainda nessa fase, finalizando os profissionais da saúde, mas das 2 mil doses, em torno de mil para idosos e mil para também os profissionais da área da saúde. Nesse caso, já pegando o gancho, disse que você falou, secretário, é importante ressaltar para o pessoal fazer o cadastro lá no site Minha Vacina também, né? Nos facilita muito quando você se cadastra no Minha Vacina, para identificar qual é o bairro e qual é a quantidade. Por exemplo, hoje chegando essas doses, nós sabemos onde estão os idosos de 78, 79 anos para agendar, não ter filas, não ter que ficar esperando, porque nós vamos chamar a todos aqueles que estão cadastrados no Minha Vacina. Obrigado.